Daqui a pouco ele estará aqui galera, o grande profeta da sabedoria, o grande pajé, Valdir Quem lerá o livro sagrado? O Espírito na tábua com as mãos de Tupã, o grande pajé, Valdir Quem lerá o livro sagrado? O grande pajé, Valdir Quem lerá o livro sagrado? O anjo da guarda da nação tribal Da profecia, mete o poder, grande feiticeiro deste ritual Dança, dança, canha, pó Canta, canta, satelé Vem ouvir a profecia Na leitura do pajé Na oração do pílama Na canção parintitim O amor da noite será lido por antem Dança, pajé Pajé É Durantim O pajé Lerá O pajé Lerá Lótem sagrado de um povo guerreiro Durantim O pajé Lerá O pajé Lerá Livro fiel, ensino verdadeiro Dança, dança, росu Dança, dança, tirou ar Com o Espírito que vem Prazeria – Dr. Géas Caterino – Glória Oi O Nestor – Dr. Géas Brin A voz A CIDADE NO BRASIL 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 E aí